Olá pessoal, encontrei todos esses produtos no Saldão de Natal do Magazine Luiza, no site, na loja e no aplicativo. Tem cama, sofá, fogão, jogo de cama, utilidades domésticas, é coisa demais pessoal. Mas será que tá barato mesmo? A gente vai descobrir agora assistindo até o final do vídeo, porque tem oferta do início ao fim. Então vamos logo conferir, né? Enquanto isso você já sabe, só preciso do seu like aqui no vídeo. E aproveita e já se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui do canal do Caçador de Ofertas. Obrigado a todo mundo que tá chegando, que tá se inscrevendo. E agora, vamos ver essas promoções de hoje. Bom pessoal, a oferta desse jogo de toalhas, camesa, algodão e poliéster, são quatro peças que vem aí em cada kit. Olha só, são várias cores que você pode escolher. Cada kit desse, com quatro peças, quatro toalhas, tá saindo hoje em oferta por R$ 47,90. A oferta dessa cama box, tamanho casal, com espuma D28, na cor cinza com branco, tá saindo hoje por R$ 699,90. Pode pagar esse valor em até 10 vezes de R$ 69,90. E daqui a pouco ainda, que no decorrer do vídeo, nós vamos ver mais ofertas de cama. Fica atento pra não perder. Encontrei também a oferta desse jogo de cama, pessoal. Tamanho casal, queen size. São quatro peças, né? São duas fronhas, essa colcha aí da parte de cima e também um lençol com elástico, que fica cobrindo o colchão. Muito legal, 150 fios. Tá saindo em oferta por R$ 95,90. Pode pagar esse valor em até duas vezes de R$ 47,95. E veja aí que tem várias outras estampas pra você escolher. Mudou somente a cor, mudou somente a estampa, uma mais linda que a outra. Olha como essa ficou bem bonita, realmente. Basta aí escolher a sua preferida, toda saindo pelo mesmo valor. A oferta também, pessoal, dessa boleira de vidro redonda. Tá muito linda aí a bandeja, toda trabalhada com tampa de plástico. 32 centímetros e meio de diâmetro, saindo hoje em oferta por R$ 39,90. Essa é a primeira oferta de armário de cozinha aqui do vídeo. A gente vai já ver outro armário mais pra frente. Essa aqui é a cozinha completa da Poleman Móveis, com balcão, oito portas e duas gavetas. Olha como ficou bem bonitinho, né? Bem encaixado. Tá saindo, pra quem pagar no Pix, R$ 474,99. Ou então ela aumenta pra R$ 499,99, mas aí pode pagar em até quatro vezes de R$ 125,00. Olha só como ficou dividido por dentro. Detalhe ali que tem duas gavetas no balcão de baixo. Bem legal. A oferta dessa batedeira portátil preta, ela é da Filco, tem 500 watts de potência e quatro velocidades. Já vai com todos esses utensílios aí que vocês podem ver na figura. Tá saindo por R$ 195,00. Ou aumenta ali, olha só, só R$ 4,00 pra quem quiser parcelar em até quatro vezes. De R$ 49,75. Pessoal, a próxima oferta é de um móvel, mas antes, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e comentam qual é o produto que você quer que eu procure promoção, tá bom? Sempre que vocês comentam, eu leio todos os comentários e tento achar os melhores preços, tá bem? Pode comentar e pedir quantos produtos quiser, viu? Foi bem rápido o recado de novo, agora vamos continuar. Essa também é a primeira oferta de guarda-roupa aqui do vídeo, pessoal. Guarda-roupa casal, dez portas e duas gavetas. Veja ali que na parte de baixo tem algumas portinhas, tá vendo? São duas gavetas na parte do meio e nos cantos tem duas portinhas ali na parte de baixo. A gente vai já ver como tá dividido por dentro. Pra quem pagar no Pix, ele sai por R$ 522,40. Pra quem quiser parcelar, ele sai por R$ 549,90, mas aí pode ser em até quatro vezes de R$ 137,48. Por dentro, olha só, ele tem ali três cabideiros, né? São três partes de cabideiros. As duas gavetas ali na parte de baixo. E também sapateiros ali, que são justamente aquelas portinhas que eu falei anteriormente. Ficou bem dividido, bem legal esse guarda-roupa. E pra quem preferir, tem também o mesmo guarda-roupa em outras cores. Tá saindo pelo mesmo valor, é o mesmo produto, mudando aí somente o estilo de cor. Muito legal também, pessoal, é esse kit com seis xícaras em acrílico. E já vai aí com a bandejinha do cantinho do café. Essa bandeja é em MDF. Perfeito aí, inclusive, pra você dar de presente, né? São várias cores também, como vocês podem ver. Muito legal esse kit, custando hoje R$ 21,51. Você pode já montar o seu cantinho do café aí na sua casa. E como eu falei, são várias cores diferentes. Olha ali como aquele vermelho ficou muito bonito também. O rosa também, todos um mais lindo que o outro. Todos custando o mesmo valor. Gente, olha como ficou lindo esse sofá. Ele tem três lugares. É retrátil, todo em tecido suede. Nessa belíssima cor azul marinho. Ficou bem destacado, bem legal. Ele é da Mobley. Tá saindo, pra quem pagar a vista, por R$ 658,17. Aí na imagem, você pode ver as características do produto, né? O encosto ali é fixo. Aparentemente, é bem acolchoado. Pra quem quiser parcelar, pode sair até 10 vezes. E aí o valor sai por R$ 765,30. Ainda nós vamos ver outros sofás também em oferta aqui no decorrer do vídeo. Promoção desse forno elétrico de bancada é da Britânia. Ele vai com dourador. Tem 40 litros de capacidade, pessoal. Tá por R$ 299,00. Podendo pagar em até duas vezes de R$ 149,50. Olha como ficou barato, pessoal. Esse liquidificador é da Cadência. Esse ele tem 800 watts de potência. A jarra é de 2 litros e 100 ml. Bem legal. Saindo hoje em oferta por R$ 50,90. Encontrei também, pessoal, esse belíssimo armário de banheiro Genova. Vai com uma porta e duas prateleiras. E já vai com espelho. Veja como ficou belíssimo aí o detalhe dessa porta. Em madeira ripada, né? Bem diferente. Saindo hoje por R$ 78,20. Ali com a porta aberta, você pode perceber que ele tem uma prateleira ali na parte onde tem ali a porta, né? Ficou bem legal, bem dividido e bem diferente, bem charmoso. Mais um jogo de cama em oferta, pessoal. Esse aqui é o jogo de cama casal. São quatro peças. Ficou bem bonito aí nesse estilo. As quatro peças aqui são essa coxa de cima que vocês estão vendo, as duas fronhas e um lençol de baixo que dessa vez não é de elástico. Saindo hoje em oferta por R$ 59,90. Olha que legal, pessoal. É a oferta desse cooktop de indução portátil. Ele tem uma boca. É dar uma ideia. Ficou bem bonito aí. Bem interessante para quem costuma sair para fazer piqueniques, né? Ou ir para casas de praia onde não tem fogão. Basta levar aí esse cooktop de indução de uma boca. Ele está custando para quem paga a vista R$ 239,35. Ou então ele aumenta para R$ 272,00. Mas pode pagar em até seis vezes de R$ 45,33. Fogão quatro bocas da Smalltech na cor branca. Ele tem acendimento automático. Daqui a pouco a gente vai ver outro fogão com seis bocas. Esse aqui está custando R$ 659,00. Mas pode pagar em até cinco vezes de R$ 131,80. Lavadora semi-automática da Color Mac. Pessoal, essa aqui não é de 10 quilos, não. Essa aqui é de 16 quilos de capacidade. Para quem pagar no Pix, está saindo por R$ 459,90. Ou então aumenta para R$ 560,85. Mas aí pode pagar em até seis vezes de R$ 93,48. Olha só a oferta, pessoal, de cama. Essa aqui é a cama box casal Rubim Molejo. Ela vai com espuma de R$ 28,00. Está saindo em oferta por R$ 527,39. Pode pagar esse valor em até nove vezes. De R$ 58,60. Gente, ficou muito legal e muito funcional essa cômoda com duas portas e quatro gavetas. Ali na parte das portas tem cabideiros. A gente vai já ver. É da Panorama Móveis. Ficou lindo aí nessa cor branca, né? Está saindo à vista por R$ 279,90. Ou então aumenta ali para R$ 294,60. Podendo pagar em até cinco vezes de R$ 58,93. Como vocês podem ver por dentro, ela tem um cabideiro ali na parte de baixo. Está vendo? Bem espaçoso. E também tem um nicho ali lá na parte de cima. Você pode colocar ali o celular, alguns livros. Ficou bem legal, bem dividida. E mais uma vez, está muito linda. Mais uma oferta de guarda-roupa. Esse aqui é o guarda-roupa Casal Lu com seis portas e quatro gavetas. Todo bonitinho aí nessa cor branca. Saindo para quem pagar no Pix por R$ 581,40. Ou então a prazo sai por R$ 684,00. Podendo ser em até 10 de R$ 68,40. Por dentro, veja que ele está muito bem dividido também. Tem ali uma parte só com as prateleiras. Está vendo? Bem espaçoso. Bom aproveitamento interno. E também um cabideiro bem grande ali para colocar vários cabides. Ali na parte do meio, lá embaixo, você pode guardar também os calçados. Além disso, tem ali as quatro gavetas. A oferta dessa frigideira, pessoal, é da Rochedo. Excelente marca. Saindo hoje por R$ 25,19. Mais um jogo de casal, pessoal. Jogo de cama casal, quatro peças. Bem parecido com o anterior, porque aqui vai essa coxa de cima. Duas fronhas e também um lençol sem elástico. Lençol de baixo sem elástico. Esse conjunto está saindo por R$ 49,90. Oferta dessa batedeira da Mondial na cor preta. 400 watts de potência. Ela tem três velocidades. Está saindo por um valor único, por R$ 78,30. Mais um sofá. Esse aqui é o sofá de três lugares com chese. Que é aquela parte ali esticada, onde você pode esticar as pernas. Está vendo? Bem legal. Na cor preta. É da Adonai Estofados. Para quem pagar no Pix, está saindo por R$ 552,42. Ou então, sai por R$ 649,90. Para quem quiser parcelar em até R$ 10,00. De R$ 64,99. Kit Britânia, pessoal. Muito legal quando tem kit, porque você compra vários produtos por um preço mais barato. Esse aqui vai, olha só, um liquidificador. Vai a uma batedeira. E também vai um espremedor de frutas. Está custando R$ 299,00. Pode pagar em até seis vezes. De R$ 49,85. Gente, está muito lindo esse balcão buffet luminário. Vai com quatro portas. E vai com pés retrô. Pessoal, é muito legal ter um balcão buffet em casa. Porque você pode guardar louças, roupas de cama. É sempre muito funcional. É um móvel coringa, né? Esse aqui está custando R$ 199,90. Para quem pagar a vista no Pix. Ou então, ele aumenta ali, olha só, só R$ 10,00. E sai por R$ 210,40. Podendo pagar em até três vezes de R$ 70,15. Mais um armário de cozinha. Esse aqui é o kit armário de cozinha compacto. Branco flex da Araplac. Pessoal, está muito lindo, né? Tem ali uma bancada para você colocar o microondas. Nichos ali em cima para colocar potes, xícaras. Bem legal. Ao à vista, no Pix, está saindo por R$ 546,80. Ou então, ele sai por R$ 575,60. Mas pode pagar em até dez vezes de R$ 57,56. Aí na imagem, você pode conferir como ele está dividido por dentro. Destaque ele para as três gavetas lá no canto, embaixo do microondas. Está vendo? Muito legal quando vem gavetas. E lembrando que quando é assim um armário, não precisa grudar na parede. O que é muito bom para quem mora de aluguel, né? Porque aí você não vai precisar furar a parede. Essa é a vantagem de comprar um armário de peça única como esse aqui. Bem legal. Gente, olha que lindo ficou esse balcão para cooktop, que vai com uma porta e uma gaveta. A gaveta aí ficou abaixo do microondas, que é justamente o espaço onde você pode colocar o microondas. Ou um forno elétrico. Muito legal. Todo na cor branca. Realmente ficou muito bonito. Está saindo à vista por R$ 198,00. Ou então sai por R$ 247,50 para quem quiser parcelar em até quatro vezes de R$ 61,88. Gente, olha que legal. E muito funcional ficou essa cama solteiro articulada, pessoal. Ela simplesmente fica fechada quando você não quiser mais utilizar. Ou quando o quarto não está sendo utilizado, né? Fica bem legal porque economiza bastante espaço. Ela é toda em MDP. Olha só como ela fica. Quando você fecha, ela tem ali os pés que se transformam em prateleiras, em nichos. Bem funcional, bem original, por R$ 539,19 para quem pagar no Pix. Ou sai por R$ 635,00 para quem quiser pagar em até dez vezes de R$ 63,50. A oferta desse microondas da Electrolux, pessoal. Capacidade de 20 litros. Gente, esse é o modelo mais vendido dentre os microondas lá do Magazine Luiza, de acordo com o site lá do Magalu. Ele está saindo hoje, para quem pagar no Pix, por R$ 478,00. Ou então sai por R$ 543,38, se quiser pagar em até seis vezes de R$ 90,55. Mais uma oferta de jogo de cama, pessoal. Esse aqui é o jogo de lençol tamanho casal padrão, em microfibra. São três peças. É o lençol de elástico, que fica cobrindo o colchão, e as duas fronhas. Olha só, além dessa cor, tem outras cores, várias outras cores para você escolher. Aqui, olha só, nós temos a cor Avelã, também muito legal. E também a cor vermelha, muito destacada, né? Cada um mais lindo que o outro. Cada kit desse, com três peças, saindo numa boa oferta hoje, tá? R$ 27,00. Olha só, pessoal. Esse closet casal duplo, o Sevilha Premium, tem 12 gavetas da Carioca Móveis, todo na cor branca. Está bem bonito. Saindo à vista por R$ 764,15. Ou se quiser parcelar, sai por R$ 899, mas pode pagar em até dez vezes de R$ 89,90. Se você não quiser utilizar daquele jeito dobrado, você também pode usar, sim, todo esticado, todo em linha reta. Bem legal, muito funcional, e tem muita gente cada vez mais usando aí o closet, comprando o closet ao invés de guarda-roupa. Mais oferta de sofá, pessoal. Esse aqui é sofá a dois e três lugares, todo em tecido suede, tem outras cores, a gente já vai ver. Está saindo por R$ 527,39. Pode parcelar esse valor em até nove vezes, de R$ 58,60. Olha aí, na cor toda em cinza, né? Também muito bonito. E também na cor vermelha, todo florido aí com essa estampa, ficou bem destacado, bem legal, todos custando o mesmo valor. São as duas peças por R$ 527,39. Fogão, pessoal, esse aqui da Smalltech, esse tem seis bocas. Também é branco, também com assentimento automático. Para quem pagar no Pix, ele está saindo por R$ 873,05, ou então ele sai por R$ 919, para quem quiser pagar em até sete vezes de R$ 131,29. Agora, pessoal, tem mais dois vídeos aí na sua tela para você escolher. Fica sempre de olho aqui no canal, porque estamos em dezembro, é Natal, e as lojas devem continuar fazendo liquidações, e eu vou trazer tudo aqui no canal. Espero muito vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal, e tchau!